Tópico 5.3 Associações Como sabemos, a base do paradigma de orientação a objetos é que o mundo pode ser visto como um conjunto de objetos. Objetos com estruturas similares podem ser agrupados em classes de objetos. Assim, as classes escrevem estruturas pelos atributos e comportamento pelos métodos de um conjunto de objetos. É fácil notar que no mundo real esses objetos se ligam uns aos outros de diversas maneiras. Voltando ao exemplo do banco que a gente está trabalhando nos últimos vídeos, podemos dizer que o banco tem clientes e esses clientes possuem contas. Contas. Note que os clientes constituem um conjunto de objetos desse universo bancário. Tem características próprias, como nome, CPF, entre outros. Então a gente poderia criar uma classe cliente para representar nossos clientes. Além disso, como nossos clientes possuem contas bancárias, é necessário mapear as ligações que relacionam um cliente à sua conta. Essas ligações são chamadas associações. As associações podem ser implementadas como atributos ou métodos. Por exemplo, vimos que a classe conta poderia estar associada à classe cliente. Assim, uma forma de implementar essa associação seria criar uma classe conta com atributos do tipo cliente e os métodos que permitam obter o cliente titular da conta e atribuir um novo cliente à conta. Então aqui a gente tem a relação, um custo tem disciplinas, um produto tem marca. Eu poderia criar quantas associações a gente quisesse em um dado sistema. Vamos ver essa relação, essa associação entre cliente e conta no código do NetBeans aqui. Bem, a classe cliente seria uma classe assim. Eu teria lá um nome e um CPF, um construtor padrão, e a gente fez aqui get set para nome e get set para CPF. Uma classe bem tranquila. Aí aquela classe conta que a gente estava trabalhando anteriormente, onde a gente tinha um atributo nome titular, agora a gente poderia trocar esse nome titular aqui, para um atributo cliente. E por quê? Porque a classe cliente ia guardar o nome do cliente, o nome do titular. E além disso, ela guardaria quaisquer coisas relacionadas a um cliente. Dessa forma, como a gente criou o privado aqui, a gente precisaria de um método getClient, e a gente eventualmente gostaria de fazer uma modificação no construtor. No nosso construtor aqui, ao invés de passar o nome do titular, a gente passa o cliente inteiro. Vamos ver como é que isso pode ser usado lá na Usando Contas. Bem, nós poderíamos criar um objeto do tipo cliente, na sequência, criar a conta. Agora, notem, aqui ao invés de criar a conta, passando o nome do titular, eu passo o cliente inteiro. Dessa forma, eu consigo acessar qualquer informação referente ao cliente a partir da conta dele. Então, aqui a gente pediu para imprimir o nome do cliente. Olha como é que a gente fez isso. A gente chegou, conta1, ponto, getClient. A conta sabe o cliente dela, então com getClient a gente pega o cliente. E a gente pede, ponto, getNome. Isso aqui, então, vai imprimir o nome do cliente da conta1. Como na hora que eu criei a conta1, eu já criei com o cliente C1 lá dentro, então o nome da conta do cliente vai ser João. Então, se a gente rodar esse código... Olha só. Ele vai imprimir para a gente, João. E o mais legal é que, por exemplo, se a gente quiser agora pegar outra informação do cliente, como, por exemplo, CPF... A gente pode simplesmente fazer isso aqui. Ponto, getCPF. E agora, olha só. A gente tem aqui que o CPF é o que a gente informou. Então, através de uma associação, a gente faz com que um objeto enxergue outro objeto. E não trabalha só com valores, não trabalha só com inteiros, números reais, booleanos e assim sucessivamente. A gente olha para as coisas como objetos. Então, eu posso ter... Aqui eu tenho dentro da conta um objeto do tipo cliente. E eu posso pegar qualquer informação desse cliente partindo da conta. Ou seja, como a conta sabe qual é o cliente dela, eu peço conta1.getClient. E para esse cliente eu posso pedir o nome, o CPF ou qualquer outra coisa que um objeto da classe cliente tenha. Com isso, a gente finaliza o tópico de associações. Obrigado.